E aí galera, beleza e bem-vindos a mais um vídeo do canal ProvaLuxoGames, estamos aqui com o nosso modo carreira zagueirão com o menino Cavalcone, é o italiano zagueirão aqui da equipe do Olympique de Marseille, galera, nesse episódio aqui temos um jogo em casa quanto o Montpellier, olha lá o Cavalcone de titular como sempre, até aqui já foram 14 jogos disputados, ele já fez um gol na Ligue 1 e deu 5 assistências, é um dos grandes assistentes aí da temporada, vamos dar uma olhada aqui, olha lá o Cavani é o artilheiro do campeonato, e aqui, ah não, isso aqui é pela Copa, perdão, deixa eu pôr aqui na Ligue 1, aqui ó, os artilheiros é o Casri, com 13 gols do Santo Etienne, Cavani com 11, Rodelan, a equipe do Guingão, depois o Neymar Júnior, e aí sim nos assistentes do campeonato, Peters, do Malhar Caen, depois vem o Cavalcone, tá à frente ali do Neymar Júnior e do Cabellar, galera, quem diria, hein, o Cavalcone tá demais, e o melhor goleiro do campeonato até aqui é o Trap, o Manda Andar aparece na quarta colocação, antes de começar essa partida aqui em casa com o Tomão Pelier, queria mandar um salve pro meu querido inscrito aí, o Paulo Paulo Gustavo, é, acompanha os vídeos aí, pedi pra mandar um salve pra ele, tá aí Paulo Gustavo, espero que você também esteja acompanhando a série do Cavalcone, e um salve pra toda a galera aí no geral, aquela de sempre, que tá aí sempre, né, comentando e deixando o like, beleza galera, não esquece do like, que é muito importante a gente manter a nossa regrinha aí, de 30 likes pra tá soltando o próximo vídeo, beleza? Vamos se inscrever no canal também e ativar o sininho pra não perder notificações de vídeo, galera, é nóis, vamos lá! Ultimente 5 minutos, tempo bom, início às 18h40, Cavalcone de titular ali, o Olympique de Marseille contra Montpellier, tá aí no detalhe, estádio Velodrome, a casa do Marseille, olha que bandeirão lindo, maravilhoso ali na arquibancada, 1899, o Olympique de Marseille, droide ao booth, direto ao gol! Pra ficar de olho no Florian Tuvan, meio campista aí o Einish, fazendo muitos gols, e aí o Cavalcone que dispensa comentários, todo mundo já conhece a fera! Sobrou, Cavalcone, ali no meio, do jeito que ele gosta, já limpou o adversário, tocou, pediu! Não, Balotelli! Olha a cobrança de falta pro Montpellier, pode vir, bola perigosa, olha o chute direto, passou sem perigo! Hum, perdeu a bola, olha lá, o Gale, veio na saída do Manandá, o chute tá lá! Que bobeiro passeado, contado pra trás! Gale! 1x0, Montpellier! Olha lá, que chotada a gente tentando voltar o Cavalcone ali, aí não tem muita velocidade ainda! 1x0, Montpellier! Boa bola! Cavalcone, partiu! Olha a hora do chute, foi travado! Sobrou! Cavalcone fez falta sem bola! Olha! Não deixa, boa! Mas ainda ficou com eles, boa Cavalcone! Meteu o pé na bola e ficou com ela! Boa bola! Bela abertura! Pediu! Era lançamento, velho! Olha o lançamento aqui na ponta! O Montpellier chegando! O Gale já fez um! Sobrou! Aguilar! Vai vir cruzamento, vai tocar, vai fazer o quê? Boa, Cavalcone! Isso! Não, velho! Tira, Balotelli! Pode vir para dar tempo para o chute! Tentou travar, Cavalcone, mas não foi para fora! Boa, Cavalcone! Pediu para ele de novo! Olha o drible! Pediu! Se livrou bem! Vai vir o chute colocado! Defesa do goleiro Leconte! Boa chegada! Isso! Boa! Pediu! Cavalcone! Vem para o chute! Foi travado no hora H! E ficou sentindo, hein? Ih, galera! Sei não! Não, levantou! Boa! Olha o Cavalcone! Passou muito bem! Vai pedir! A bola! O cruzamento! Tira de lá! Termina o primeiro tempo! O Olimpíc de Marseille tentou impor uma pressão, mas não consegue fazer o gol! Está aí o Dwight Gale! 1 a 0, Montpellier! Olha a equipe do Montpellier! Vai trocando passes! A bola pode vir com o perigo! Trocada! Cavalcone! Meteu o pé nela! Vai para escanteio! Não, foi tiro de merda! Boa! Acabou o Cone! Partiu na velocidade! Olha o Balotelli! Isso! Pediu de volta! Se livrou! Gingou! Vai bater! O Zagueirão tirou! Sobrou! Goa! Chuta, meu filho! Defesa essa do Leconte! Incrível o gol que perde o Balotelli! Está certo que estava de fora da área, mas foi uma pancada! O goleiro Leconte fez um milagre! Olha lá! O escanteio cobrado lá no primeiro pau! Boa! Olha o Cavalcone! Saiu errado! Próximo jogo nosso é novamente contra o Montpellier! Esse aqui é pela Copa! Disfarça, galera! E o próximo é pelo Campeonato Francês! Ih, droga! Complicou! Tira! Sobrou! Chute para fora! Quase o Gale faz o segundo dele! Olha lá! A bola bateu em mim! Tentei meter o pé, mas ainda bem que a bola subiu! Olha o Cavalcone! Na marcação! Não deu bom não! Chute! A bola subiu! Amor! Ainda bem eu tentando tirar a bola ali! O chute e a bola subiu! Boa! Dominou o Balotelli! Isso! É assim mesmo! Pediu! Demorou! Lá vem o Montpellier! Tocou a bola aqui no canto! Vai ver cruzamento na área! Pode ser a bola perigosa! Manda andar! Passou! Pediu! Vai vir cruzamento rasteiro! Sobrou! Agora! A chance não! A chance não! Boa bola do Cavalcone! Sem precedentes esse toque! Isso, seu animal! Vai! Vai! Tocou! Para ele! Se livrou da minha cação! Tocou lá no meio! Vai, meu filho! O que você fez? Não entendi foi em nada! Boa! Olha o chute dali! A pancada! A defesa do goleiro Leconte! Tentou experimentar o canudo! Isso! E agora! Termina a partida! Derrota em casa para o Montpellier! Não sei se é jogo de ida e volta, Copa de la Ligue! Mas perde a equipe do Marseille! 6,7 a nota do Cavalcone! A gente ganhou dois em aceleração! Um de agilidade! A gente vai subindo bastante! Controle de bola! Agora eu acho que a gente chega ali nos 80 do overall! Reação mais dois! Pique mais dois! Jogando demais! Ganhamos mais um de fôlego também! Voleio! Olha só! Ah! De 50 partidas completas! Galera! Olhando aqui! Pelo calendário! A gente não tem jogo de volta não! A gente foi eliminado realmente! A gente tem o jogo de Copa aqui! Mas é pela Copa Nationale! A Copa de la Ligue! A Copa da Liga Francesa! Aqui é a Copa da Liga! E aqui é a Copa da França! Então a gente já foi eliminado a Copa da Liga! Agora a gente tem a chance de dar o troco! De novo em casa! Contra o Montpellier! Vamos ver se a gente ganha agora! Vai ser bem difícil! O time é de 5 minutos! Tempo nublado! Inicia às 20 horas! Estádio Orange! Velodrome! Mais uma partida em casa! Vamos ver se o Olympique de Marseille sai dessa tirissa! Está aí no detalhe! Mais um jogo em casa do Olympique de Marseille! A torcida está fazendo o papel dela! Está comparecendo! Está enchendo o estádio! A 21ª rodada! Já passamos a metade do campeonato! E o Marseille não consegue se encontrar! Olha lá! Estamos em 11º! Se a gente vencer a gente ultrapassa o Montpellier que é o 10º! O Lyon está mais líder do que nunca! Vamos lá Cavucone! Boa sorte para você e para toda a sua equipe! Olha o Montpellier chegando! Tem um passe ali! Tira a Cavucone de lá! Já tenta ligar o contra-ataque! Hum... Balotelli! Boa! Tocou bem! Bela bola Cavucone! Pediu! Olha o cruzamento! Toca aqui, meu filho! Demorou demais! Isso! É para ele! Tocou! Chegou! Que balão! A marcação foi esperta! Aqui! Tocou bem! Protegeu! Olha aqui, balão! Chuta, meu filho! Golaço! Gol! Do Marseille! Assistência do Lybero, Cavucone! Que jogadaça! Já estava pressionando desde o começo! Olha o passe do Cavucone! E o Aynes sentou o dedo! 1x0, Marseille! Aí sim, gostei! O Cavucone deu o combate ali no meio! Mas ainda ficaram com a bola! Olha! Olha! Boa! Partiu! Para jogada individual! Protegeu! Difícil de tomar a bola dele! Já pediu! Fez tabelinha! Do jeito que ele gosta! Passou! Deu sorte! Ih! Ficou sentindo! Ficou sentindo o pé ali! Tomara que não seja nada grave! Mas está sentindo, galera! Não sei se vai dar! Bela bola do Cavucone para o Balotelli! Que passe espetacular! Pediu para ele! Veio a pancada! O chute saiu torto! Arriscando o Cavucone! Aí a torcida faceira! Olha o Cavucone! Sentou o dedo! Onde passou essa bola, meu Deus! Quase de canhota ele faz um golaço! Olha lá! O goleiro não ia nem enxergar essa bola! Boa bola! Cavucone! Passou! Já pediu! Na velocidade! Que bolão! Que bola enfiada! Se conseguir tocar para ele ali no meio! E o Cozatira! Termina o primeiro tempo! 1 a 0 para a equipe do Marseille! Parece que o Cavucone se recuperou da lesão! Vamos ver agora no intervalo se a gente não é substituído, né, galera? Não, galera! Está aí! Voltamos para o segundo tempo! Graças a Deus! Cavucone está 100% de novo! O passe ali! Vem chegando a zaga! Olha o Cavucone! Tira essa bola de lá! Olha o Montpellier! Olha o chute! A bola passa com o perigo! O Carroll! Está cheio de inglês nesse time aí! O Dwight Gale, o Carroll... Quase! Tocquei errado! Pichotei! Lá vem o chute! Defesa do Mandanda! Quase que eu entreguei a rapadura, galera! Escanteio! Se tomar gol aí, é culpa do Cavucone! Olha! Atira de novo! Carroll está tentando! Vamos lá! Vamos marcar ele! Aqui no primeiro pau, não! Tira de lá! Olha o Cavucone! Olha o drible! Já passou! Na meiuca! Boa bola! Pediu! Chute! Defesaça do goleiro Leconte! Bom contra-ataque do Olimpíada de Marseille! Ela estava lá na área pedindo a bola! Escanteio! Pediu! É para ele! Vai vir a pancada! Está atrás! O que aconteceu ali? Eu não vi! Sobrou! Para ele! Vem o chute! Em cima da zaga! Droga! Ficou para ele aqui, ó! Pediu! Aqui atrás! Vai vir cruzamento! Quase! Quase! Chega na cabeça! Olha! Bola tocada! Bola tocada ali! E o chute! Defesa do Mandanda! Um segundinho que o cara escapou da minha marcação! Olha lá! A hora que eu cheguei já era tarde! Escantei! Ainda bem que a gente tem goleirão! Quem que é o Mandanda ali? Olha! Tira! Pressão, galera! Pressão! Boa! Não! Está impedido, não? Olha o cruzamento! Tira! Olha o Cavucone! Passou bem! Pediu! Boa bola! Balotelli! Calma, meu filho! Nasceu de quatro meses, seu animal! Olha lá! Olha a bola! Vai vir cruzamento! Cavucone! Tira de lá! Olha o Mopelie! Boa! Mandanda fica com ela! Isso! Boa bola! Lançou lá do outro lado! Bolão! Já estamos nos acréscitos! Bola tocada aqui! No Cavucone! Pediu! Pediu pra ele! Tocada! Olha lá! Do outro lado o cruzamento! O rasteiro não chegou no Balotelli! Quase termina a partida! Vitória importante do Marseille! Pra subir no campeonato, ganhar a posição do Montpellier! E descontar a desclassificação que eles deram na gente na Copa Nacional! Na Copa da França, aliás! Nota 7,1 pro Cavucone! Deu assistência! Passa importante! Jogou demais! Muitos desarmes! Vamos treinar o Cavucone aqui, galera! Antes de encerrar o episódio! B, C, A, C, C! A gente já sobe ali o carrinho, quase evoluindo ali! A agilidade! A gente tá chegando no nível 80, né? Galera do céu! A bomba é de vocês! Olha a proposta que chegou pra gente, galera! Jogar no Tottenham da Inglaterra! Vocês é que vão decidir o futuro do Cavucone! A gente já recusou do Arsenal! Pra não ficar sem graça! Porque já tem o goleiro Cavuca no Arsenal! Agora é o Tottenham! Que quer a gente ir no clube deles! O que vocês acham, galera? Eu vou fazer uma enquete e vocês vão decidir! Agora a maioria com certeza vai levar! Se vocês votarem, sim! Ele deve ir pro Tottenham! Nós iremos pro Tottenham! Beleza, galera? Então já arrebenta o joinha e esmaga esse like! Pra você ver a continuidade dessa série aqui! E saber se o Cavucone vai ou não vai pra equipe do Tottenham! Beleza, galera? Um abraço e é nóis! Fui!